Aqui em casa, quando sobra tecido, eu já trato logo de fazer alguma coisa útil para mim. Peguei uma calcinha velha que eu tinha, eu desmanchei ela, coloquei em cima do papel e fiz o meu molde. Hoje eu vou te mostrar como fazer calcinhas. A gente vai fazer na galoneira e também na máquina doméstica. Fica até o final, que no final do vídeo eu te mostro como que você vai fazer ela na sua máquina doméstica. E você nunca mais vai precisar comprar ou estragar os tecidos que você tem. Veja que eu coloquei o molde aqui em cima e eu consigo aproveitar todo esse tecido. Vamos fazer duas. Aqui eu vou pegar os dois direitos, tanto o fundo, veja bem, o fundo está virado para mim e as costas também estão viradas para mim. Então, eu vou pegar o fundo aqui da frente e vou colocar direito com direito agora, alfineto, né? Aí venho aqui alto para frente, agora eu vou colocar direito com direito, coloco alfinete e venho para cá, trago o fundo, vou botar o alfinete e vou costurar. Assim esse fundo vai ficar todo embutido, uma coisa, uma belezinha. Vou desvirar e ficar uma sobrinha, você pode cortar. E agora eu vou passar uma costura desse lado e desse lado. Se não tiver overlock, passe no zigue-zague para na hora de passar o viés ele ficar bem justinho. Vou passar o viés agora aqui na perna, de um lado e de outro. Fica até o final desse vídeo, que é para você ver como que você vai fazer suas próprias calcinhas na máquina doméstica sem mistério. Olha que lindo esse fundo que está ficando. E agora eu vou dobrar aqui, vou costurar aqui nessa lateral. Primeiro a gente costura só de um lado. Costurei e agora a gente vai passar aqui o viés na cintura por toda essa volta. Passei, dobro e agora a gente vai fechar o outro lado. É isso mesmo, é simples, rápido, prático. Fica bem feito, uma gracinha. Você pode fazer menor, maior, você vai usar a sua calcinha de sua preferência. E ainda para dar um charme, eu coloquei ali um pontinho de luz, porque aqui a gente gosta de coisa bem feita, bem feita. Usei visco laicre, mas você pode usar coton, poliamida ou qualquer outro tecido que você goste. Cotinho também fica muito bom. Mas aqui a gente vai fazer com as malhas que sobraram, com o que a gente tem em casa. Então a gente não vai desperdiçar nadinha disso aqui. Vamos aproveitar tudo, tudo, tudo que tem. Agora a gente vai fazer na máquina doméstica. Vamos lá, eu vou passar aqui o viés desse lado e desse lado. Primeiramente a gente passa apenas nas pernas. Eu estou usando aqui o viés de 3 centímetros e vou colocar aqui no ponto zigue-zague. Na bobina você vai colocar fio de overlock e em cima você vai colocar linha de poliéster 100%. Deixa esse viés sobrando lá, está vendo que ele está sobrando? Você vai baixar o pé calcador, vai encaixar o seu tecido dentro desse viés e vai puxar. O tecido você não puxa, você vai puxar um pouquinho somente o viés. E você vai ver que isso aqui não vai estourar, não vai arrebentar. Esse é o segredo que você vai fazer qualquer costura na sua máquina doméstica, qualquer costura em malha, sem arrebentar nem um ponto. Você não vai puxar o tecido, você vai puxar somente o viés de lado. E olha, está aqui, não estoura de jeito nenhum. Anota essa dica, já compartilha esse vídeo com quem precisa ver que é para você nunca mais esquecer. Agora a gente vai fechar aqui nessa lateral e vamos passar o viés por toda a volta da cintura. Passou o viés na volta da cintura, a gente vai fechar aqui o outro lado. Pronto, ficou prontinha. E coloquei um pontinho de luz que é para ficar um negócio bonito, um negócio da hora. Agora me conta aí nos comentários se você vai tentar fazer, se você gostou dessa calcinha. Eu amei a minha, eu já quero fazer várias e várias e várias. Vamos usar todas as sobrinhas de tecidos que tem por aqui. A que eu fiz na galaneira e a que eu fiz na máquina doméstica. Então aqui você está vendo que realmente não tem como deixar de fazer, né? Tanto faz se você tiver uma ou outra máquina. Qualquer uma das duas, você consegue ter a sua própria calcinha. Gostou? Comente comenta e me segue para mais. E aí, compartilha esse vídeo apenas com sua mulher amiga.